Olá, bom, você já me conhece, eu sou Rafael Oliveira, gestor dos Fundos de Ações aqui da Quineia. E para continuar esse tema bacana sobre energia aqui no Brasil, o que a gente tem feito no mês de janeiro, Quineia Insights, a entrevista com o Ivan Monteiro, CEO da Eletrobras, eu convidei para vir hoje aqui conversar conosco o CEO da Copel, Daniel Slaviero. Ele vai falar um pouquinho sobre a própria Copel, sobre o processo de privatização e como uma empresa de geração, transmissão e distribuição lá do Paraná pode gerar muito valor para os paranaenses e também para os acionistas, assim como nós. A Companhia Paranaense de Energia, mais conhecida como Copel, é a maior empresa do estado do Paraná. Presente nos três segmentos do setor elétrico, ela se destaca pela concessão de distribuição de energia no estado, pela sua presença no setor de geração com a usina hidrelétrica de Foz do Areia, uma das maiores do país, e também no setor de transmissão com mais de 3 mil quilômetros de rede própria. Fundada em 1954, abriu seu capital na B3 em 1994. Até meados de 2023, tratava-se de uma empresa estatal controlada pelo governo do estado do Paraná. Em agosto último, a companhia foi privatizada por meio de uma demandada oferta primária e secundária de ações, levantando mais de R$ 5 bilhões. Bom, e hoje eu estou com o Daniel Slavieiro, CEO da Copel, empresa paranaense de energia. Daniel, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, para falar um pouquinho sobre a Copel aqui conosco. O pessoal que está nos assistindo já viu a nossa abertura falando sobre a Copel, o que a Copel faz e tudo mais. Então, eu vou diretamente aqui a um assunto, a um ponto importante, que é a sua entrada na Copel em 2018, se eu não me engano, certo? Você assumiu uma empresa que negociava na Bolsa por volta de R$ 3,00 a ação e levou ela até a privatização no ano passado, multiplicando por 3, um pouco mais de R$ 8,00 a ação. O que você fez nesse período pré-privatização, antes de a gente entrar no assunto do momento que é a privatização, o que você fez para arrumar a casa, para levar ela até a privatização? Primeiro, Rafael, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar com vocês. Parabéns por essa iniciativa, já tenho tanto tempo dessas conversas com profissionais, empresários, executivos do mercado. E é que nem aqui, como o maior asset independente do Brasil, então é uma alegria muito grande. Como é que foi lá em janeiro de 2019, quando nós entramos, vamos dizer, nessa administração? Primeiro que ela já vinha pegando a Copel numa retomada. Copel, em 2014, 2015, ela teve que fazer um turnaround muito forte de reestruturação de custo e de eficiência, mas ela ainda não estava sendo percebida pelo mercado. Então, tinha um histórico, uma memória de interferência política lá no Estado muito ruim. O nosso slogan lá, ao longo desse período, foi estatal com mindset privado, que era realmente buscar níveis de eficiência comparados, ou mais próximos possíveis, como as empresas privadas do setor. E duas diretrizes muito simples, diria quase que voltar às raízes, ao básico da companhia, que é focar no seu negócio de energia, então sair de telecom, sair de outros investimentos que não eram o core de energia elétrica, e nós damos um foco muito grande na distribuição, na Copel distribuição. Porque quando você investe, e nós fizemos ao longo desse tempo um investimento muito maciço na Copel distribuição, nós temos um benefício triplo lá, você aumenta a base de remuneração, você se reduz os seus custos operacionais, você está investindo muito em tecnologia e automatização, e também você melhora o atendimento ao seu cliente. Acho que a essência de toda a companhia é cuidar muito do seu cliente. Então, basicamente foram esses eixos que nos guiaram. E aí, então, o desinvestimento da Copel Telecom, da Sercontel, fizemos aquisições de dois parques eólicos, ali com quase 450 megas nos dois, e foi uma alocação de capital muito bem vista pelos investidores e pelo mercado. Então, essa agenda, considerando o histórico um pouco mais deprimido que estava, esse ceticismo que tinha, essa desconfiança que tinha na Copel, fez com que realmente nesse período, felizmente, nós tivéssemos o melhor retorno composto, ou o Keger, do setor. Isso é um motivo de bastante alegria. E aí culminou, quando nós chegamos no teto, essa foi uma decisão, evidentemente, do controlador, ele que tem o poder de decidir se quer vender ou não, mas eu acho que o governo do Paraná foi muito feliz ao se inspirar no modelo da Eletrobras e fazer o modelo Corporation. em que a companhia se livra das amarras em uma estatal, pode competir no mercado igual para igual, no mercado super competitivo, você conhece bem aí, Rafael, teu time todo acompanha o setor de utilities muito de perto, mas também com que o Estado continuasse com a participação lá, ao redor de 15%, e se pudesse beneficiar do crescimento e da geração de valor que a Copel terá nos próximos anos. Perfeito, legal. Então, de certa forma, dá para resumir em buscar o core. Foi esse o caminho que se encontrou, que foi feito, foi trilhado pré-privatização. E aí, quando a gente chega nesse momento de privatização, Daniel, é natural eu te perguntar sobre prioridades. Nós vimos aí recentemente vocês vendendo a usina de Araucária para a Âmbar, tem agora os ativos da Compagás, você fala muito sobre descarbonização. Quais são as prioridades de agora em diante? Acho que na nossa tese aqui de investimento, tinha a primeira, a renovação das usinas. Então, nós temos as três maiores usinas da companhia, 4.2 giga, com o processo de transformação em corporation, elas puderam ser renovadas por mais 30 anos. Então, essa foi a primeira grande geração de valor que esse processo trouxe para a Copel. Imagine que essas três usinas equivalem a 60% da geração de caixa da Copel, geração e transmissão. Segundo ponto, toda e qualquer companhia recém-privatizada, você tem algumas ineficiências e alguns processos que podem ser melhorados. Mesmo uma companhia relativamente bastante eficiente, que já era Copel, sempre você tem oportunidades de melhorias. Por você não precisar ter que fazer licitação para cada contratação, para você poder atrair talentos, liberar quem não está mais performando nesse nível. Terceira questão, era realmente um plano de desinvestimento. Então, já tínhamos feito a primeira fase da Telecom, agora estamos fazendo, executando a segunda fase da descarbonização. Enxergamos que, Rafael, uma empresa do setor elétrico, 100% de geração renovável, hídrica, eólica e solar, ela vai ter muita percepção de valor e reconhecimento por parte dos investidores. Então, fizemos os investimentos da Uega, estamos no meio do processo da Compagás, e aí fecha esse plano de descarbonização. Quarto, é você ter uma política de dividendos transparente, previsível, e hoje a nossa política, ela mira numa alavancagem de 2,5%, com um payout de 50%, que é o que a gente acha o estándar para uma empresa madura, de 70 anos como a Copel, e se não tiver nenhuma grande oportunidade, você pode fazer pagamentos adicionais, que é o que a política permite. Nós já fizemos isso no passado, isso foi muito bem recebido. Um detalhe aqui, sei que tem a tua base aqui, investidores institucionais, grandes investidores, mas tem muita pessoa física. A Copel saiu em 2018, ao redor de 40 mil investidores, pessoas físicas, 80 mil, perdão, para mais de 400 mil investidores, 420 mil investidores, ou seja... Você diz após a privatização? Após a privatização, já vinha crescendo, após a privatização deu mais um saldo. É uma ampliação grande da base de investidores, pessoa física, e esses investidores, você conhece bem essa realidade, eles gostam de ver uma empresa bem administrada, com potencial de crescimento, mas que tenha uma política de dividendos previsível, constante, sem sobressaltos. Então, acho que isso... E para fechar a nossa visão aqui, de médio e longo prazo, nenhuma empresa gera valor de maneira consistente, apenas renovando os seus ativos e cortando o custo. Ela precisa ter perspectiva de crescimento, é evidente. Mas esse crescimento, ele não pode ser a qualquer custo. Crescer por crescendo não é um fim em si mesmo, ele tem que crescer gerando valor. Gerando valor para os seus profissionais, para os seus acionistas, para os seus clientes, para a sociedade. E se ele não fizer isso com ativos que venham, eventualmente, estar no mercado, a maneira mais eficiente de ele gerar valor é devolvendo o dinheiro para os seus investidores. Essa é a nossa cabeça, esses são os pilares da nossa estratégia. Mas a ideia dos recursos que foram levantados com a venda dos ativos recentes, e vou incluir aqui com pagados, já é para dividendos extraordinários, ainda não dá para tomar essa decisão. Nós estamos, ainda não dá para tomar essa decisão, porque nós estamos no meio dos dois anos aqui, o ano passado, 23, 24 e 25, teremos investimentos na ordem de 8 bilhões de reais. Onde que eles estão sendo colocados? 3,7 na renovação das concessões, 2 bilhões na distribuição, só na distribuição, mais 400 milhões de geração em 2024. E ainda não está aprovado, mas dá para imaginar que o 25 é o último ano do ciclo tarifário da distribuidora. Então, a tendência é que o número seja um pouco maior que esse. Então, esse fluxo, esse bloco de investimento, que é um investimento prudente, investimento com retorno acima de dois dígitos, todo o funding da primária e da nossa alavancagem é para isso. O projeto trifásico Paraná está incluso nessa área? Não, o projeto trifásico é a geração de caixa normal. Então, se esse processo, o desempenho da companhia ao longo do ano mostrar que não tem, e não tiver nenhuma outra grande oportunidade de alocação, é possível que a gente avalie dividendos extraordinários, mas hoje o que nós estamos mirando é realmente essa alavancagem de target de 2,5%, está um pouco acima de 2%, e um payout de 50%. Para fechar o raciocínio, viu Rafael? Só lembrando que cada registro dessas operações, o EGA nós vamos mostrar nas demonstrações do quarto TRI, ela já tem, evidentemente, um reflexo no resultado, no lucro líquido, que já naturalmente aumenta a base de dividendos só com a operação em si, sem nenhum percentual adicional. Claríssimo, claríssimo. Você falou da base acionária e comentou do número de pessoa física que aumentou, investidores institucionais mudou também? Teve mais investidor estrangeiro depois da privatização? Esse é um excelente ponto, eu acho que na base teve esse salto, quintuplicou ao longo do período, as grandes casas, e aí é com muito orgulho que nós temos o Kineia também na base de investidores da Coppel, e já percebemos, dois dos investidores âncoras da operação foram estrangeiros, públicos, é o DQD e o Zimmer, dois fundos americanos globais aí com uma presença muito grande no mercado de emergentes. Qual que é o nosso desafio nessa próxima etapa? É realmente trazer mais investidores institucionais estrangeiros. E nós, nesse período, que temos ido com alguma regularidade, ou para os Estados Unidos ou para a Europa, nós temos visto assim uma oportunidade boa. Você também fala com muito investidor, você tem investidor na base aqui, fundos estrangeiros, fundos internacionais. Os próprios bancos de investimento aqui na Faria Lima comentam sobre esse interesse do investidor estrangeiro em Coppel. E no Brasil como um todo, sabe? Acho que o Brasil está com todos os desafios que a gente conhece, mas está num bom momento. E a Coppel, dentro do setor elétrico, felizmente já consegue se destacar, vamos dizer, entre os top tiers do setor. Perfeito, perfeito. Voltando só para a privatização, bom, todo o processo de privatização exige do management que está assumindo, ou que, enfim, permaneça, mas que nessa empresa agora privada, pilares que sustentam essa privatização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e sobre as metas que você tem até 2026, se não me engano. É isso mesmo? Acho que prioridade número um, número um, nessa fase, são pessoas. Pode parecer clichê, porque em todo negócio, no seu negócio, no nosso negócio, em qualquer negócio, pessoas são sempre um diferencial competitivo. Mas no nosso caso, eu diria que ela é um fator adicional, primeiro porque você tem uma base excelente, um nível técnico com uma qualidade muito boa, e é a retenção dos talentos que ficaram, com meritocracia, política de incentivos, evolução na cultura. Então, eu diria que esse atrair novas competências, que uma empresa estatal, comentamos no início, não pode, mas como qualquer empresa privada, você pode atrair competências novas, oxigenação, acho que isso vai ser muito saudável, viu, Rafael? Esse é o primeiro grande pilar. Segundo, sem dúvida nenhuma, é a parte de comercialização de energia. Nós estamos vendo no setor uma mesma abertura, guardadas as devidas proporções, que o setor de telecomunicações viveu há 20 anos atrás. Anos 90. É, no final dos anos 90, anos 2000, né? Você é ainda bem novo, mas você lembra que linha telefônica estava no teu imposto de renda, né? Um celular era um tijolo. Hoje o cara tem... Uma fila para conseguir. É, hoje quatro linhas, né? Enfim, tudo se faz via celular, internet bank, enfim, todos esses processos. E hoje, em janeiro começou, os clientes do Grupo A, vai expandir a tendência que alguns anos cheguem na baixa tensão. Eu, você, quem está nos acompanhando na nossa casa, vai poder escolher o seu fornecedor de energia. É um desafio novo para o setor. Então, cuidar disso, trazer novas competências, tecnologia maciça para essa questão de comercialização, de relacionamento com o cliente, eu acho, livre, né? Esse que pode escolher o seu fornecedor é um desafio. E, como toda empresa, você antecipar os movimentos para buscar as melhores oportunidades de negócio também é sempre um fator de melhoria. Eu acho que nós temos um excelente time lá de investimento, de M&A, de busca, de inovação. O Copel lançou um fundo aí de CVC de 150 milhões, né? Vai anunciar ainda nos próximos semanas aí o primeiro investimento do fundo. Então, mas você estar atento a essa mudança de mercado, essas tendências e novas oportunidades de negócio, M&A, sempre é um ponto que pode melhorar. Legal. Você comentou sobre tendências. Eu fiquei até curioso de saber qual é a sua percepção, Daniel, sobre o futuro do setor elétrico no Brasil e do que você compartilha junto com a diretoria da Copel. De certa forma, como é que a Copel vai se posicionar nesse futuro e como é que a Copel privatizada agora vai gerar valor para o paranaense? Primeiro que nós lá somos um entusiasta do setor de energia. Se um país como o Brasil, se tem duas coisas que são inexoráveis, que vai sempre crescer na nossa visão, é energia e alimentos. Podem ter várias outras, mas a energia e alimentos, você tem transição energética, eletromobilidade, você tem uma quantidade fascinante. Então, você vê essas novas fontes, como elas cresceram muito na matriz. Então, a gente vê uma expansão do setor de maneira consistente. Vai ter um pouco de altos e baixos, mas de maneira consistente. Tem uma visão geral, tem uma estabilidade no setor, nas regras, na ANEL, no Ministério. Acho que isso é positivo para investidores internacionais. Veja os leilões de transmissão. São 30, 40 bilhões por ano, todo ano, seguido. Mas como que uma empresa se diferencia nesse processo? E eu acho que aí a Coppel tem uma posição, uma característica, uma vantagem competitiva bem particular, bem única. Primeiro, uma empresa madura, tem 70 anos. Então, tem uma geração de caixa, uma empresa estável. Segundo, uma empresa integrada. Você tem um braço forte em distribuição, lá com 5 milhões de clientes no Paraná. Uma excelente área de concessão. 7 gigas de geração. 10 mil quilômetros de linha. E a terceira maior comercializadora do Brasil. Então, essa união, essa força integrada, nós entendemos que no futuro vai ser sempre uma vantagem competitiva para a companhia. E essa atuação conjunta, integrada, ela, com ativos maduros, ela tem uma geração de caixa estável, ela tem um bom corpo técnico, uma boa alta liderança, para estar atentas às oportunidades, seja de M&A, crescimento, greenfield, abertura de mercado. Como é que nós vamos gerar valor? Eu acho que a primeira coisa é você ter um equilíbrio entre todos os stakeholders. Você tem que gerar valor para os seus investidores, evidente, para as pessoas que trabalham lá, para os seus colaboradores, para os seus clientes. Então, todo esse investimento sendo traduzido no Paraná trifásico, em grandes programas lá de obras, subestações, redes. Eu acho que isso a gente acompanha o crescimento do Paraná. Mas, principalmente, para a sociedade de maneira geral, né? Sendo uma empresa ética, correta, contribuindo com o setor, eu acho que nós temos aí um potencial para ser, nos próximos três anos, a Coppel ser um dos grandes benchmarks do setor. Vai ser uma empresa, como eu disse, madura, com ativos consolidados, super moderna, eficiente. A sua distribuidora vai ter uma base de ativo regulatório que vai mais que dobrar nesse ciclo. Com o retorno do preço de energia, você tem condições únicas para ser um dos grandes preços do setor elétrico. Ah, certo. Legal. Você até me fez lembrar de uma passagem que eu vi num livro, que comentava que o ser humano hoje consome 700 vezes mais energia do que o ser humano no início do século XIX. Obviamente, naquela época, realmente, chamam muitas poucas fontes, né? E pouca geração, mas chama a atenção, realmente, o número de 700 vezes, né? Então, quantas vezes mais um ser humano, no futuro, vai consumir energia do que nós, hoje, aqui, né? É, desculpe, Rafael, mas é o seguinte, isso aí é... Você vê quantas novas fronteiras de energia você haverá, né? Tem, como eu disse, transição energética, tem a eletromobilidade, né? Olha o crescimento, pode ser um pouquinho mais longo, rápido, um pouquinho mais lento, mas isso é um caminho inexorável, né? Carros, ônibus, transporte urbano, isso em algum momento vai chegar. E isso vai precisar de energia. E quanto mais a população, a sociedade, demanda energia limpa, não quer mais carvão, não quer mais combustíveis fósseis, isso vai criando uma transição que não vai ser super rápida, mas é uma transição que vai ser, como eu disse, inexorável. E as empresas que souberem se posicionar, que tiverem ou ativo de geração, uma boa presença no cliente, elas vão, na nossa visão, se destacar. Um último ponto que você veja aqui, esse é tão relevante, que quem tem dúvida dos aquecimentos globais e dos reflexos climáticos e como é que isso está interferindo já, o ano passado, 2023... Esse é o ponto importante, porque a volatilidade no preço da energia está incrível. É, exatamente onde eu ia chegar. Você tem o ano mais quente da história, pelo menos o medido, isso faz com que o consumo suba muito, né? Aí você tem esses dias muito quentes aqui, como teve em São Paulo, como teve no Paraná, tem no Brasil inteiro, você cria tempestades, tornados, ciclone-bombas, efeitos climáticos, cada vez mais severos e mais constantes, ou seja, requer um novo jeito de operação das distribuidoras, por exemplo, mas você tem um impacto no preço, porque você mudou o perfil de consumo, e especialmente a GD tem um papel relevante nisso, as eólicas, as solares, e a GD tem um papel relevante, porque o pico de energia saiu do início da tarde e foi para o final do dia. Perfeito. Quem tem GD ou quem tem isso, ele consome mais, porque ele não está vendo a conta mais no dia a dia, no mês a mês, então ele tem um consumo maior. Quando baixa a geração, ele aumenta significativamente o consumo, a demanda da rede. O que acontece com o preço? Ele tem uma vol enorme. Então, quem tem uma base de geração hidrelétrica, ou mesmo térmica, mas a Coppel tem hidrelétrica, na nossa visão vai se beneficiar muito dessa volatilidade, desse crescimento do preço, porque ou hídrica ou térmica, que dão segurança de suprimento para o sistema. Perfeito, está claro. Daniel, em nome da Kiné, meu, muito obrigado pela tua presença aqui. O papo foi fantástico, foi sensacional. Mais uma vez, te agradeço. Uma aula sobre energia, sobre a Coppel, essa empresa agora privatizada, que eu tenho certeza que vai continuar gerando muito valor para os paranaenses e para os acionistas, assim como nós. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e parabéns aqui mais uma vez, Rafael. Obrigado. Bom, e você já sabe, qualquer dúvida, sugestão, esclarecimento, você pode escrever aqui embaixo, nos comentários. Também, se você tem alguma empresa para indicar para o próximo Kiné em Ação, também escreva aqui. E fique atento às redes sociais da Kiné, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, e também no site da Kiné, onde você pode acompanhar os blogs e as cartas. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho